falando, não é pessoal, a matemática do Enem, por exemplo, se você conseguir entender, se você estiver preparado para aqueles textos que vão aparecer, você vai perceber que o cálculo matemático não é dos mais difíceis, se você pegar uma FUVEST da Unicamp, o grau de dificuldade do exercício matemática é muito maior, o Enem não, o Enem não é tão difícil o exercício, o que eu preciso estar preparado? Para entender como que está esse exercício, para entender o que é para fazer, aí entra a interpretação, que não é só a leitura, depois que eu entendo o que está lá, eu tenho que transcrever uma sentença matemática, e isso, pessoal, é treino em cima dos exercícios Enem, que vocês vão conseguir fazer. Então, eu queria dar essa introdução aí, falar um pouquinho do Enem, dos vestibulares em geral, porque se você fizer tudo certinho, a gente vai lá na frente e tem resultado top, que eu acho que potencial vocês têm de monte, pessoal, vocês estão vendendo potencial de conhecimento, tá? Vocês estão sendo preparados para esse momento do Enem e desses vestibulares, tá? Confie no potencial de vocês, tá bom, pessoal? Bom, o que eu queria combinar com vocês nessa sequência é ver como é que nós estamos. Eu programei, eu preparei três atividades aqui, tá? Então, vou trabalhar e depois a gente vai ver o que vai rolar aí. Eu preparei uma atividade para o primeiro ano, uma para o segundo e uma para o terceiro. Cada série vai fazer a sua atividade. E aí, depois, a gente vem aqui e faz um comentário, uma correção de cada uma dessas três atividades. E com uma vantagem. Cadê você, Flavinho? Cadê o Flavinho? Flavinho? Não tá aí? Ah, como assim? Ô, Maria, o que que eles vão ganhar se eles acertarem? Vai ter brinde para essa criançada? Olha lá. A chefe falou lá. O primeiro aluno que responder, resolver corretamente, vai ganhar um brinde que a Maria vai entregar para vocês. Ó, tem um brinde para o primeiro que acertar aí. Tá valendo? Pessoal do primeiro, cadê vocês? Levanta o braço aí, primeiro ano. Aí, segundão. Terceiro. Uhul! Eu gostei da animação, né? Você viu o pessoal agitado, animado. Bom, vamos colocar as atividades? Pessoal, eu vou fazer uma leitura. Oi? Vocês não receberam? O Flav ficou de enviar para vocês. Gabi? Bom, eu vou fazendo uma leitura das atividades. Vai estar aqui para vocês, tá? Mas, como a gente coloquei as três juntas, o Flav ficou de enviar as atividades para cada um de vocês. Nada? Nenhuma turma recebeu ainda? Pessoal do segundo? Não? Primeiro? Eita! Então, vou fazer uma leitura. Acho que já dá para vocês irem começando aí a resolução. Pessoal, está dentro daquilo que a gente trabalhou esse ano, para cada série respectiva. O terceiro ano já é revisão geral, então já está em outro nível. Então, o primeiro ano, pessoal, um exercíciozinho aí, um trabalhinho sobre sequência. Lembra de sequência, turma? Não? Não, Duda? Tá bom. Pessoal, o primeiro exercício, primeira série, fala assim. Ao perceber que um passageiro havia dado um sinal para embarcar, o motorista de ônibus acionou os freios imediatamente. Após a frenagem, o ônibus percorreu 25 metros durante o primeiro segundo. E nos três segundos seguintes, percorreu dois quintos da distância percorrida no segundo anterior. Percorreu mais um metro e parou em frente ao passageiro. Esses são os dados, as informações da situação. Pergunto, a que distância do passageiro estava o ônibus no momento em que o motorista acionou os freios? Essa atividade, pessoal, primeiro do ensino médio para fazer. Tranquilinho? Alguma pergunta do texto? Ora lá, o primeiro que fizer ganha um brinde aí da escola. Beleza? Atividade do segundo ano. Roda pra mim, Gabi. Bom, uma droga na corrente sanguínea é eliminada lentamente pela ação dos rins. Admita que partindo de uma quantidade inicial Q0, miligramas, a medida aí em quilogramas, após T horas, a quantidade de droga no sangue fica reduzida a quantidade de droga no sangue que está em função do tempo. Então, quantidade em função do tempo é igual a essa quantidade inicial que você tem quando você ingeriu vezes 0,64 elevado a T. Medidas em miligramas. Pergunto. Determine o tempo necessário para a quantidade inicial da droga que era o Q0. Fique reduzida a metade. Informação adicional para a resolução do exercício. Log de 2, na base 10, aproximadamente 0,30. Exercício clássico, pessoal. De função, muito comum aparecer aí no nosso exercício do Enem. Um exercício disponencial que, pelo jeito, vai terminar em logaritmo. Segundo ano. Tranquilo? Não. Fala assim. Uma dica. O que eu quero calcular? A quantidade de droga no organismo ou quero calcular o tempo? Toda função, pessoal, tem duas variáveis. Eu vou te dar uma e você vai calcular a outra. Se ele quisesse calcular a quantidade de drogas, eu te daria o tempo. Se eu quiser calcular a quantidade, o tempo, eu vou te dar a quantidade de droga. E aí nós vamos ter que resolver. Beleza? E aí uma atividade para o nosso terceirão. Gabi, roda o terceiro aí para mim. Calma, 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 Gabi, eles querem? Gabi, manda uma mensagem para o Flávio para enviar para eles. Por favor. Se um aluno resolver as três questões, não vou dar hoje, mas sexta-feira resolver as três. Sexta-feira ganha o primeiro que resolver. Ganha uma caixa de bis. não gostaram? Não? Não gosta de bis? Então... Oi? Pode ser? O ganhador escolhe, desde que não ultrapasse o limite que o meu bolso eu consigo apagar. Sim. Oi? Só isso? Não quer mais nada? quer um beijo também, não? Hein? Nem tanto, nem tanto, mestre. Pessoal terceiro, posso dar para o papo a questão de vocês? Então, bora. Sobe, Gabi. Bom, atividade do terceiro do ensino médio. Um grupo de pacientes com hepatite C foi submetido a um tratamento tradicional em que 40% desses pacientes foram completamente curados. Os pacientes que não obtiveram cura foram distribuídos em dois grupos de mesma quantidade e submetido a dois tratamentos inovadores. No primeiro tratamento... No primeiro tratamento inovador, 35% dos pacientes foram curados. E no segundo, 45%. Em relação aos pacientes, inicialmente, os tratamentos inovadores proporcionaram uma cura de... Você pode ver, pessoal, é um exercício de porcentagem. Não tem um valor total, porque eu não estou preocupado com o número absoluto. A resposta vai ser 20%, 30%, 40%, só com porcentagem. E aí, eu preciso saber em relação aos pacientes, inicialmente, que era o meu total inicial, os tratamentos inovadores proporcionaram cura de... Pessoal, todo esse exercício seria um exercício para vocês de múltipla escolha. Só que, para criar um clima um pouco mais exigente, eu deixei ele aberto, sem alternativa. Tá ok? Bora lá, turma. Qualquer comentário, faça o que a gente vai discutindo aqui. Qualquer ideia, qualquer pergunta, só fazer. Dez minutinhos. Tempo. Tempo. Tchau. 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 Pessoal, como estamos aí? Saindo, quem vai ser o primeiro ganhador? Primeira série, segunda série, terceira série? Oi? Deixa eu ver a resolução de vocês aí. Voa, caminhando. Deixa eu ver aqui. A gente já roda aí. 24. Deixa eu ver quem mais para cá. Um acerto. 4, 24, perfeito. Resolução feita. Vamos ver a turma do bando de cá. 24%, perfeito. Lindo. Terceiro ano, já. Pessoal, e aí? E aí, Duda? Oi? Deixa eu ver a resolução. Vamos ver como é que você chegou lá. Vamos lá, vamos lá. Tá, 25, depois de 2, quinto de 25. Eita, não. Rapaz, peraí, não entendi muito o que você fez, mas eu tenho, eu tenho o gabarito. Deixa eu pegar ele ali já. Alô, quanto chegou aí? 36? Não. Não. O exercício da primeira série não é 36. Do terceiro ano, fechou, perfeito. Perfeito. Oi? Não. Segunda série consta? Não. Pessoal, precisar de ajuda, fala. Segundo, deixa eu ver, Bruna. Não tira a mão. Como não? Nós estamos aqui para... Bruninha. Bora. Como que eu vou ajudar? Esse pessoal não quer. Primeiro, e aí? Vamos ajudar. Vamos lá. A 1, a 2, a 3, você percebeu que são vários momentos. Primeiro, segundo, 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 terceiro. Você tem que descobrir quanto que deslocou em cada um dos segundos. E aí, no final, ainda tem mais um tempo lá de frenagem para chegar no deslocamento. Depois que você descobriu o valor de cada um desses, primeiro, segundo, segundo, e terceiro, segundo, e mais o valor final, somou. Então, não pensem em usar uma fórmula de PA ou PG. Não é. Tem um padrão? Tem. Porque ele começa com a razão de 2, 2 terços, 2 quintos, não lembro. É a referência, mas tem todo um deslocamento aí para ser feito. Meninas, e aí? Mas vamos lá, vamos lá que... o pessoal do terceiro já matou o deles, já está no do segundo e do primeiro. Está indo. Meninas do fundo, ajuda? Nada? Tranquilo? Rafa? Quer lhe perguntar? Não? Não gosta de aparecer na TV, né? vai lá, vai lá, vai lá. E aí, Bia? Oi, o Dudo? Da primeira série, 41,6... 41,6... 40... Peraí. 41, alguma coisinha. 41. 1,5... Beleza? E de novo. Esse é o menos 6, está certo. Logo o menos 6T aqui. Esse já usou logo, está certo. Metade cancelou, 0,64. T. E essa conta deu? Obrigado. O Matheus, confere, Jorge, o Matheus está lá, confere, tá. Eu estava olhando outra coisa lá, deixa eu confirmar. Tá, cancelou, meio, jogou logo dos dois lados, tá, deu o T, veio multiplicando, beleza, 2 elevado, menos 1, aqui fica menos 1, aqui fica menos 6, menos, então, que é menos 1 sexto. Porque, e, e, e... Esse 6 eu multipliquei aqui, já, ó, menos 6 vezes 0. Então, mas cadê o log de 0,2, log de 2 na base 10, não é 1? É na base 10. É, não tem nada. Então, antes que... Então, antes que... Bora, vamos ver o que rolou aí. Beleza. 41,6, fechou. Beleza, obrigado. Aí você pode fechar lá. Oi. Fala, Duda. E aí, tá. E aí E aí E aí Então Dois quintos de 25 No segundo segundo é dois quintos do que você percorreu no anterior Pego com vocês o meu papelzinho E aí 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 Alô Não adianta fazer fila não Pessoal Posso começar a resolver lá senão a gente Vai passar o tempo de E a gente não vai dar o retorno pra vocês Tem o pessoal de casa que tá aí acompanhando Já deve ter ansiosos pra saber a resposta aí Bora Primeiro ano Posso fechar de vocês? O pessoal tá pensando ali Posso? Então bora lá Bora lá Bora lá pessoal Pessoal Eu vou aqui fazer No telão Vocês vão acompanhando a resolução aí Beleza? Bora lá Tá bom Gabi Pessoal O enunciado fala assim Deixa eu mudar a minha corzinha aqui Ao perceber que o passageiro havia dado sinal para embarcar O motorista de ônibus acionou os freios imediatamente Após a frenagem o ônibus percorreu 25 metros Esse é o meu primeiro momento aí Durante o primeiro segundo A frenagem vai pegar o 25 metros durante o primeiro segundo E nos três segundos seguintes Ele percorreu dois quintos da distância percorrida No segundo anterior Detalhe importante aí tá Não é tudo em cima do 25 metros Em cima da distância percorrida No momento anterior Então eu vou fazer assim pessoal Vamos lá Eu vou colocar aqui como A1 A primeira distância percorrida no primeiro segundo Que foi de 25 metros E aí a gente vai começar a calcular Todos os segundos No segundo No terceiro E no quarto segundo Foram quatro segundos que o ônibus ficou freando E ainda teve mais um deslocamento final Que lhe deu aí de mais um metro Então tem que calcular cada um deles Vamos para o segundo segundo Dois quintos da distância percorrida no segundo anterior Então Dois quintos de 25 Bom 25 com 5 aqui Uma divisãozinha Dá 5 vezes 2 Fecha Nos 10 metros Esse é o deslocamento da frenagem do ônibus no segundo segundo Bora pro terceiro A mesma relação Dois quintos do segundo anterior No segundo anterior 10 metros Dois quintos E 10 Também até aqui tranquilinho Tudo o número inteiro Dá dois Dois vezes dois Quatro metros E aí o meu quarto segundo Que também segue o mesmo A mesma razão aqui né Continua dois quintos Aí eu tenho oito dividido por cinco Isso vai me dar 1,6 metros E aí pessoal eu tenho o quinto segundo aqui Que não entra nessa razão Porque ele fala no final Que percorreu mais um metro E aí O resultado Essa soma Chegamos Quarenta e um vírgula Seis metros Fecha a conta Fica bonitinho Fica bonitinho tá Vou lá assinar a alternativa Exercício 1 sequência E aí já era Fechou primeiro Eu vi aí resolução que aluno colocou x na minha incógnita Beleza tá valendo O importante é buscar uma técnica Daria para fazer exclusivamente Com sequências numéricas Com números Mas quem colocou um x E buscou achar esse valor de x Funciona, dá certo Tranquilinho O importante Se fosse exercício dissertativo Organizar a resolução tá Não há prova de múltipla escolha Marcar a alternativa correta Fechou a primeira série Cheque Bora pra segunda Hello Isso aqui é um dois tá pessoal Antes que os opositores comecem a falar que isso é outro É um símbolo inexistente Isso aqui é um dois tá pessoal Bom turma Bora lá Enunciado do exercício da segunda série Um exercício de função exponencial Turma até daria para resolver com função exponencial tá Conseguiríamos deixar tudo na base 2 e resolver igualando o expoente Mas toda exponencial também conseguimos resolver por uma logaritma tá Então é comum você Algumas Algumas equações exponenciais A gente terminar e resolver tudo para o exponencial Mas quando a base não rola a mesma A gente passa para logaritmo Agora a vantagem do logaritmo Resolve Qualquer exercício Exponencial As que tem a mesma base ou não O enunciado fala o seguinte Uma droga Uma droga Uma droga na corrente sanguínea eliminada Lentalmente Após a ação dos rins Admita que partindo da quantidade inicial Q0 E miligramas Após ter horas A quantidade de droga no sangue Fica reduzida a Pessoal Essa equação já me fala bastante coisa tá Se a gente lembrar do exponencial Deixa eu levantar um pouquinho aqui Para a gente comentar algumas coisas Sempre pessoal que aparecer funções exponenciais Que vai envolver muito crescimento e decrescimento Nós temos algumas informações importantes Essa Que é o Q0 Como exercício ele não tá preocupado com o valor absoluto Ah eu tenho lá 500 gramas dessa droga Eu quero que caia pela metade Quero que caia pra 250 Poderia ser um exercício numérico Mas como ele quer a resposta em porcentagem Essa quantidade inicial aqui Não vai fazer diferença pro exercício Você vai perceber que ela vai sumir na continha Mas guarde pessoal Esse número que vem multiplicando aqui É a quantidade inicial Quando a gente fala por exemplo De juros compostos O montante é uma forma igualzinha a essa Você põe montante aqui Põe capital aqui E aqui é a taxa Que como é crescimento Vai dar um vírgula alguma coisa Lembrando que quando esta base Tá entre zero e um Meu gráfico tá decrescendo Então vai tá diminuindo ali A quantidade de droga no sangue Se essa base fosse maior que um Significa que eu continuo ingerindo essa droga Então a quantidade de droga no organismo ia crescer Então ali me informa bastante E outra Puxa a porcentagem aqui pessoal O que que é 0,64% de que zero? O que que é 0,64% pessoal? Já respondi 0,64% é a porcentagem decimal Eu tô falando que a cada tempo que eu tenho aqui Eu vou ter 64% do que eu tinha antes Eu já vi exercício assim Em quanto vai reduzir a quantidade de droga no organismo? Quem responderia essa pergunta? Não é essa Mas qual a resposta que eu daria ali? Vai reduzir em 64%? Não 64% é o que vai sobrar no meu organismo de droga Se vai sobrar 64% Tá reduzindo quanto? 36% de redução A cada hora reduz 36% da minha redução Pessoal do primeiro Viraria uma PG Viraria uma PG se eu quisesse resolver isso A fórmula da PG Entra aqui ó PG Fórmula do termo geral da PG A1 Onde começa Aí vem A razão Elevado a N-1 Outro exercício de função exponencial Poderiam puxar isso aí pra uma PG Se eu quisesse resolver Mas bora lá Vamos fazer o que ele quer aí Ele pede que a quantidade de droga caia pela metade Então Quero isso pessoal Que o Q0 fique metade dele Aí joga isso aí no lugar do QT lá Aí eu vou ter uma equaçãozinha exponencial Pessoal Equação exponencial Potência de um lado Passa todo o resto pro outro Esse Q0 aqui ó O que vai rolar quando eu passar pro outro lado Tá multiplicando Dividindo Com o Q0 do outro lado Já era o Q0 pessoal Ou seja Essa quantidade inicial não vai interferir na resposta do exercício O Q0 vai cancelar Aí tenho no primeiro membro Meio E no segundo membro 0,64 Elevado a T E aqui que eu falei que eu conseguiria fazer o 0,64 E o meio Fica tudo em potência de base 2 O meio 2 elevado a menos 1 O 0,64 Também a gente consegue jogar pra fração Dar uma simplificada Eu prefiro pra gente treinar um pouquinho de log Resolver isso aqui por logaritmo Coloca logaritmo em todo mundo aqui O meio vai ficar 2 elevado a menos 1 Aqui na frente pra gente ter um espacinho Passei o 0,64 pra fração E aí começamos com as propriedades de logaritmo Potência Vira multiplicando o log Então aqui eu tenho menos 1 Pessoal Esse log Deixa ele aqui Porque depois eu vou passar ele dividindo E aqui entra uma propriedade também da potência Divisão vai virar uma subtração depois Isolando o T Vou ter Do lado em cima da fração Menos O log de 2 Que é informado 0,30 E aquele log de 64 centésimo Ele vai dividindo Como tem uma divisão Ele vai virar uma diferença Bom, o 64 vira 2 à sexta E o 100 vira 10 ao quadrado Aqui 6 log de 2 Lembrando que log de 2 é 0,30 2 vezes log de 10 na base 10 Logaritmando igual a base Pessoal, alguém apagou um 0,00 aqui, tá? Em cima Menos 0,3 Embaixo essa continha Vai me dar menos 0,2 Eu tenho aqui 1,8 Menos 2 Então vou ter aqui embaixo Menos 0,2 E apertadinho aqui no final Tira as vírgulas Multiplica Por 10 em cima e embaixo Troca o sinal Vai dar 1,5 1,5 1 hora e 30 minutos, turma Esse é o exercício do segundo ano Forcei vocês, né, pessoal do segundo? Judiei Não, não tanto Não tanto Tá Eu poderia ter resolvido por exponencial Acho que vocês iam encontrar mais facilidade, tá? Porque nesse momento aqui, ó Eu poderia passar o 0,64 Tentar trabalhar com base 2 Porém, não é sempre que a gente consegue deixar tudo em base 2 Então optei em fazer por logaritmo Porque se não rolasse a base 2 ali Eu ia ter que me virar com logaritmo Então optei em fazer tudo por logaritmo Ah, mas dá mais trabalho Sim Só que também é garantido que eu resolvo qualquer equação Por isso a opção de fazer aqui por log, tá, turma? E aí chegamos no terceiro ano Falando do exercício de porcentagem Deixa eu rodar um pouquinho aqui a tela, pessoal Espero que ainda tenha, tem Pessoal, terceiro ano Um grupo de pacientes com hepatite C Foi submetido a um tratamento tradicional Que 40% desses pacientes foram completamente curados Pessoal, vocês gostam que eu goste de fazer aqueles anagramas Aqueles resumos Tipo o mapa conceitual Que ajuda a gente a entender Como eu não estou preocupado com o valor absoluto É porcentagem Eu vou chamar o meu total de 1x Esse 1, pessoal Quer dizer 100% das pessoas que eu tenho Ou seja, todos passaram por esse tratamento E aí eu tenho minha primeira divisão aqui Os que sararam com o primeiro tratamento 40% Ele fala lá 40% desses pacientes foram completamente curados E os que ainda continuam adoecidos 60% Bom 40% do meu total em decimal Que eu acho que fica mais fácil Seria 0,4x Esse sararam 40% Do meu total x Só que 60% deles Vão ser submetidos a um novo tratamento Então aqui, turma Dois novos grupos aqui Ele divide essa turminha Em dois grupos iguais Então metade disso Vai fazer um tratamento Metade 0,6 E outra metade Outro tratamento Sendo que fazendo esse tratamento O que vai rolar aqui? O primeiro grupo Ele tratamento inovador 35% foram curados Então aqui Zero Não Para, para Volto 35% desse grupo vai ser curado E do segundo grupo E do segundo grupo aqui 45% 45% Desse segundo grupo Ou seja Vai ser curado aqui 35% Do meu total Que é 0,3 Então 0,35 35% Do meu total Que é 0,3 Embaixo rola a mesma relação Só que agora 45% Então 0,45 Então Que é o 45% Dos que estão fazendo esse tratamento 0,3 Esse é o que a gente chama de primeiro valor V1 e V2 Aí vou lá Faço as continhas A minha primeira continha aqui Ajuda aqui com as maquinárias Eu tenho 0,135 de X E seria 13,5% da população E os 45% dos 30% Seria 0,3 Seria 0,3 Perdão pessoal Tá invertido Oi A primeira conta aqui O 0,35 de 0,3 Dá 0,105 E aqui embaixo sim E aqui embaixo sim 0,135 X A pergunta turma Estava assim Em relação aos pacientes inicial Ou seja Em relação a X O tratamento inovador Se proporcionar uma cura de Só o tratamento inovador Então O meu TI Tratamento inovador Obteve No primeiro tratamento 10,5% De resultado De cura Que é o 0,105 Lembrar que pra passar pra porcentagem Duas casinhas pra frente E no segundo tratamento Eu tive 13,5 Então Então O meu TI 23,10 Com mais 13 23 Mais meio, meio 24% Se curaram Com o trabalho Com esse tratamento inovador Cuidado com as perguntas Eu poderia perguntar assim Quantas pessoas se curaram em porcentagem? 24% pessoal Foram que se curaram com esse novo tratamento Os tratamentos Os tratamentos inovador Só que lembra que eu já tenho 40% Também que se curou antes Então o total de curados Não é essa a pergunta Daria Isso com certeza vai estar na alternativa O 40% com mais 24% Daria lá os 64% Que foram os que curaram Isso é o total de cura Só que A pergunta era outra Em relação aos pacientes inicialmente Em relação a X Os tratamentos inovadores Proporcionaram uma cura de Resposta Alternativa 24% da população inicial Foi curado com esse tratamento Tá? Pessoal Só para dar uma ideia Eu acho que o Flavinho já está ali De olho Já estou com o meu tempo esgotado Flávio Os brindes Pode comprar um caminhão de brinde Que quase todo mundo acertou Palma para a nossa turma Valeu pessoal Obrigado E Detonem Final de semana agora Tamo junto Tem uma provinha para nós aí Churras Tamo dentro Tchau pessoal Abraço Pessoal de casa Tamo junto Sempre Abraço pessoal Flavinho É todo seu Passei alguns minutinhos Uma salva de palmas para Gilma Que agora vai receber em mãos Um prêmio Um presente Da Nicole Vem aí Nicole Traga para o seu professor favorito Muito bem E aí pessoal de casa Pessoal que está no YouTube Escreva aí seu comentário Mande aquele salve para o Gilmar Ele lê todos os recados E manda os seus abraços Parabéns Mais uma vez para o Gilmar Muito legal Muito legal Hoje então está sendo nosso primeiro dia de alão preparatório Para o Enem Para os outros vestibulares Vocês já tiveram aula de redação História Matemática E agora a última aula do dia Lembrando que amanhã Sete e meia da manhã Estaremos aqui Amanhã tem uma agenda Digamos um pouco mais humana E eu tenho certeza que vai ser muito importante Para vocês também A galera de Exatas Foi a loucura nesse momento Muito bem Muito bem Vamos então receber Ela que Ela que Tem minhas anotações aqui Vamos lá Formada em Física Unesp Tem pós-graduação em Matemática Na UFSCar Fez Engenharia de Materiais Na Unesp Leciona Física e Matemática No Colégio CEP Há 10 anos Ela Ela Liliane Joia Muito bem Liliane Joia Seja bem-vinda A Liliane Joia dará duas aulas especiais para vocês Hoje será focada em Física E na sexta-feira Surpresa Não posso dizer o que é Surpresa Muito bem Liliane Joia Oi gente Bom dia Tudo bem Tudo certo Muito animados né Satisfação Bora lá Ó Hoje eu vou dar aula de Física E na sexta eu complemento a Matemática que o Gilmar começou aí Galera Acho que Todos os professores que passaram aqui falaram de várias dicas aí De como você deve se comportar quando pegar a prova e tudo mais Mas antes de tudo acho que você tem que ter confiança naquilo que você está fazendo Então pegou a prova se te deixa mais confiante olhar a prova inteira para depois começar Ok não eu gosto de de questão em questão e tá tudo bem também acho que você tem que seguir aquilo que te deixa mais confortável tá bom Então eu peguei o ENEM aí como base e aqui tem algumas porcentagens das matérias que mais aparecem aí Então ali na mecânica tem 38% da prova mas isso o ENEM gente é base para todas as né é nível nacional então é base para todas as provas aí dos vestibulares paulista também então a UNESP a UNICAMP a FUVEST segue muito que o ENEM as divisões do ENEM Então dentro de mecânica a gente estuda cinemática dinâmica são dois pontos que a gente vai analisar aqui Em seguida a gente tem 27% mais ou menos com eletricidade então eletrodinâmica Eletricidade toda essa parte de geradores receptores capacitores resistores Tudo isso de eletricidade a gente vai fazer uma revisãozinha aí também e depois vem a ondulatória termologia ótica se você puder estude fenômenos óticos eu não vou tratar disso hoje o Alan deve tratar na sexta-feira Mas fenômenos tipo o que que é refração o que que é difração sempre aparece uma questão ou outra sobre isso também Aí sempre que Tá tudo bem aqui vamos ver Sempre que a gente fala de sistema internacional tem uma galera que fica meio perdida aí Turma o sistema internacional na verdade são sete unidades bem conhecidas aí a gente utiliza basicamente seis Então falou de sistema internacional a gente vai usar metro para comprimento quilograma para massa Para tempo aí segundos corrente elétrica ampere A temperatura kelvin A quantidade de substância de matéria mol E a intensidade luminosa é o candela a gente não utiliza muito isso Mas por exemplo para sair um Newton para sair um joule para sair um Faraday tem que usar esses caras aqui Você tá vendo que as unidades isso aí para quem vai fazer uma prova escrita As unidades turma que são minúsculas não são nome de pessoas Então nem o metro nem o segundo nem o mol Mas o ampere e o kelvin são nome de pessoas Então a gente coloca com letra maiúscula Assim como Celsius, Fahrenheit, o Faraday, o Newton, o joule Nome de pessoas com letras maiúsculas O que não é nome de pessoa graças a Deus ninguém chamou ninguém de metro Letra minúscula ok Às vezes você vai fazer uma prova aberta Isso aí faz bastante diferença lá na hora da resolução Outra coisa que eu acho interessante São os prefixos do sistema internacional Às vezes você não se liga disso aqui E acho que você não tem que... E a luzinha? Gente, acho que você não tem que se importar com todos os prefixos Mas se você souber, pelo menos ali ó Começa... Tô falando do... Mega, giga e tera que são os maiores do que um Então eu tô falando... Quilo é 10 à terceira O mega 10 à sexta O giga 10 à 9 E o tera 10 à 12 Esses são importantes Os menores também Então o mili 10 a menos 3 O micro 10 a menos 6 O nano 10 a menos 9 E o pico 10 a menos 12 Se você souber do menos 12 até o 12 Beleza... Porque às vezes vai cair em eletricidade Ah, a carga é 6 microcoulomb O micro não é unidade Entende que prefixo, gente? É número Então a gente tem que transformar isso no meio da questão Tá certo? E quantas vezes já falei na sala de vocês Às vezes a gente usa a notação científica Mas chega lá na hora de realmente ver como é que funciona A resposta tá usando o prefixo Então a notação científica fala assim Coloque um número antes da vírgula que não seja o zero Certo? E aí às vezes você tem que acertar a potência do 10 aí Então cuidado com os prefixos Acho que isso aqui é bastante relevante junto com o sistema internacional E vamos começar então por dinâmica aí As leis de Newton, gente, valem assim Para todos, são simples e valem para muitos sistemas Então a primeira lei fala assim Que é o princípio Todas elas tratam de princípio Então você vai falar, Lilian, o que é princípio? O princípio é tipo um começo, o início Ninguém conseguiu falar assim Isso tá errado Mas também ninguém conseguiu ir além dessas leis Então a primeira lei fala sobre o princípio da inércia E o que que a gente tem no princípio da inércia? Dois possíveis estados Nem é movimento Dois possíveis estados Eu tenho equilíbrio Que é força resultante igual a zero E a gente tem o equilíbrio chamado de estático Esse sim é repouso E o equilíbrio chamado de cinético dinâmico Quando o móvel, a pessoa, o corpo Tá em movimento, retilíneo e uniforme Com velocidade constante Então leu essa palavra equilíbrio no meio do exercício Força resultante igual a zero Se tem força para a direita Você vai anular com o da esquerda Se tem força para cima Você vai anular com o para baixo E assim por diante A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica Que eu costumo dizer que eles são totalmente diferentes Porque na primeira tem que dar zero E na segunda tem que dar um número E a gente tem na segunda Força resultante massa vezes aceleração Ô Lilia, mas aquela massa ali Qual a unidade que eu tenho que usar? Quilograma Daquele sistema internacional Certo? Então se vier em tonelada Lilia, nem sei o que que é uma tonelada Uma tonelada representa mil quilogramas E se vier em miligramas De vida por mil você vai achar quilograma Então a segunda lei tem que usar, gente Massa vezes aceleração A terceira é o para ação e reação E aí é onde todo mundo confunde Se eu tenho qualquer coisa apoiada Tipo aqui Deixo esse passador de slide apoiado Ele tá em repouso Confere Aí ele tem força peso E tem força normal E aí eu vou perguntar pra você Toda força peso e normal Formam para ação e reação? Não galera, não forma Porque tá no mesmo corpo Para ação e reação tem que estar em corpos diferentes Aonde que tá a reação do seu peso? Hã? No centro da terra, gente A reação do seu peso tá lá no centro da terra Então presta bem atenção Tá escrito lá Peso e força normal não formam para ação e reação Tem que ser em corpos diferentes Você tá sentado aí na cadeirinha, certo? Você faz uma força na cadeira A cadeira faz uma força em você São dois corpos Seu popô e a cadeira Então aí sim tem para ação e reação Se eu encosto aqui na parede A parede faz uma força em mim Eu faço uma força na parede São dois corpos Aí sim tem para ação e reação Tá? Toma cuidado com isso aí Dudinha querida E o próximo ali O momento de uma fórmula A tendência de algo girar para um lado Ou girar para o outro Então cuidado com isso aí Existe uma tendência ao equilíbrio Se eu pego qualquer corpo E quero equilibrar o corpo Não é em qualquer lugar Por exemplo, isso aqui não é homogêneo Tem um formato diferente Uma régua é mais homogênea Não posso colocar o dedo em qualquer ponto Porque não vai equilibrar Então o momento de uma força Se liga aí Vai ser O momento é força vezes o deslocamento Ou a distância Já tem essas portas gigantescas Mas você abre a porta com uma facilidade muito grande Porque a maçaneta é muito distante Da onde a porta vai girar Então quanto mais próxima a maçaneta estiver da dobradiça Mais difícil é da gente abrir ou fechar essa porta Se tem uma distância muito grande Fica mais fácil para a gente fazer isso Tá bom? Agora tem dois pontos importantes E eu acho que isso não dá Para a gente ignorar Então o plano inclinado Sempre falo para vocês O plano inclinado A gente tem que decompor o peso em duas partes Pecendo, descendo, pecendo, descendo Pecendo, descendo O outro é pecoceno Você está errado falar pecendo, descendo É só para você guardar Independente se o corpo está subindo Se o corpo está em repouso Se ele está descendo Velocidade constante Aceleração Não importa Pecendo, descendo Pecendo, descendo Pecendo, descendo Pecendo, descendo O outro é pecoceno A força normal A força normal faz 90 graus, viu Miguel? Com a horizontal Com a superfície Na verdade Nem com a horizontal Porque aqui não temos horizontal Então a força normal faz 90 graus com a superfície E ali pode aparecer o atrito Se eu disser assim Atrito é contra o movimento Tá certo? Sempre certo? Pode acontecer Mas não é sempre certo O atrito é contra a tendência do escorregamento Se escorrega para um lado O atrito aponta para o outro Lilia, onde que o atrito é a favor do movimento? Sempre eu dou esse exemplo aí Quando você vai subir a esteira lá do supermercado Você bota o carrinho na esteira Se o atrito fosse contra o movimento Jamais você conseguiria subir a esteira lá Então nesse momento que você bota o carrinho na esteira Para subir a rampa Ali o atrito é a favor do movimento Não é contra Tá certo? E aí tem uma coisa que é muito importante em atrito Ele aumenta, aumenta, aumenta Até que chega na iminência do movimento Gente, iminência Porque eminência é o papa Iminência do movimento, beleza? Ele aumenta, aumenta, aumenta Depois quando você entrar em movimento Ele cai um pouquinho Então a gente diz que atrito Na hora que o corpo tá parado Tanto é que falam que Manter o movimento é mais fácil do que começar o movimento Atrito enquanto ele tá parado Chega num limite máximo E depois ele cai um pouquinho A gente mede atrito com normal vezes um coeficiente Então se uma superfície é muito lisa Atrito pequeno Se uma superfície é muito rugosa O atrito é grande aí Certo? E aí faz todo sentido Quando o pneu do carro tá ficando careca Ele começa a patinar Por quê? Porque o atrito tá diminuindo Diminuindo Não é à toa Aquelas Aquelas Aqueles Aqueles Formatos do pneu Que tem uns rasguinhos no meio É Não é à toa isso Ah, se o carro precisa É um trator Precisa andar na lama Então aqueles buracos são maiores Ah, um carro tem um formato mais baixo É um carro de Fórmula 1 Então nem tem direito a essas rugosidades no pneu Tá certo? E é sempre aquilo que a gente costuma falar na aula Depende do que vai ser utilizado Pra que vai ser utilizado Tá bom? Então, cuidado Plano inclinado Não esquece de decompor a força peso Atrito Existem dois tipos O estático Que é quando o corpo tá em repouso Aí ele vai até o máximo da imidência do movimento E depois ele entra em movimento E é chamado de cinético aí Tá certo? Dudinha tá com sono Vai lá e lava o rosto Ó Atenção nesse exercício Bem facinho aqui Vai falar de plano inclinado Então eu vou ler Passo junto com vocês A resolução já tá ali em seguida Fala assim Um plano inclinado liso e sem atrito Não vou tratar de atrito Apresenta um ângulo de 30 graus em relação ao solo Sendo a gravidade local como 10 aí Determine a aceleração adquirida por um corpo Imposto a deslizar a partir do repouso aí Galera Tá lá E o corpo começa a deslizar Meu filho Se não tem atrito A gente elimina esse F aqui ó Ô Lilian Tem movimento nessa direção? Não tem também Então a normal anula peso vezes o cosseno do ângulo E aí não tem F que não tem atrito Então a única coisa que vai sobrar pra gente É esse cara aqui ó Mg seno teta Então ele pede acelerar Tem força resultante? Sim É exatamente ele E lá a gente consegue ver A força resultante acaba sendo Mg no teto Quem que é força resultante? M vezes A Corta o M com M Sobra aceleração e gravidade vezes o seno do ângulo E aí a gravidade é 10 Tá no enunciado O seno do ângulo é o ângulo de 30 É meio Então 5 metros por segundo ao quadrado Mais uma vez Plano inclinado Sem atrito O que que eu fiz? Vou voltar aqui na figurinha Esse Essa normal anulou com essa força Ô Lilian Esse aqui Esse aqui já foi decomposto Não tem atrito Só tá me sobrando essa aqui ó Essa aqui vai ser minha resultante Tinha que ler se era com atrito ou sem atrito aí Então usei segunda lei de Newton Lilian e se tivesse atrito Você tem que fazer a força que tá Com o movimento Menos aquela que tá Contra o movimento né A favor Menos o contra Aí você faz a força resultante Mas nesse caso não tínhamos atrito Então a resolução tá feita Próximo gente O enunciado tá bem pequenininho Mas é aquele tipo de exercício Até isso é uma dica boa Tem exercícios no ENEM Na FUVEST Em qualquer vestibular Que você vai ler uma vez E você não precisa ler de novo Tá certo? Lê uma vez Pegou as informações Resolve o exercício Não fica perdendo tempo Existem exercícios desse jeito Em todos os vestibulares Mas leia com atenção Então nesse tipo de exercício Você vai falar Lilian Será que eu precisaria ler? A ideia é que você leia o exercício sim Então ó Em um experimento Um professor levou Para a sala de aula Um saco de arroz Um pedaço de madeira triangular E uma barra de ferro Cilíndrica e homogênea Ele propôs que fizesse a medição Da massa da barra E Utilizando esses objetos Para isso os alunos fizeram Marcações na barra Dividindo em oito partes iguais E em seguida apoiaram-na Sobre a base triangular Com o saco de arroz Pendurado em uma das extremidades Até atingir o equilíbrio Ou seja A barra Em algum momento Ele enfiou o negócio aqui A barra não girou nem para um lado Nem para o outro Certo? E agora é Olha Lilian Não tem nada pendurado Naquele outro pedaço? Não, não tem É o próprio peso da barra Que faz ele ficar de boa E que conta que a gente tem que fazer? Não tem a ver com Peso e distância Peso e distância Tem a ver Eu já sempre falei disso Se você pegar a gangorra E colocar o gordinho numa ponta E o magrinho na outra Não vai funcionar Eu nunca funcionei na gangorra Quando eu era criança Não vai funcionar Então o negócio aqui Não é com equilíbrio Tá certo? Se você colocar ele exatamente no meio Não vai equilibrar Por isso que está deslocado E aí A gente faz o seguinte Ah Lilian Precisaria de tudo isso aqui A real é Quando uma barra está homogênea A gente diz que O peso dela está bem no meio dela E ele falou que dividiu em oito partes iguais Então está aqui ó O peso do saco de arroz Com três unidades Lilian De onde você tirou três? Estava marcado aqui já ó Já estava marcado ó Um, dois, três Está vendo? O peso da barra vai entrar aqui Com um, uma unidade somente Como que eu sei que ele é aí Lilian? Porque massas, barras homogêneas Massas homogêneas A gente divide exatamente ao meio Então fica uma proporção Se você quisesse fazer assim ó Cinco quilos de arroz Com três de distância É igual a massa da barra Com um de distância Já estava certo Era até mais fácil de resolver Cinco quilos de arroz Três de distância Um quilo de arroz Um de distância Um de distância Perdão Uma O peso da barra aí A massa da barra E aí a gente acha que é quinze Certo? Proporção A gente consegue enxergar aqui Tudo bem? Então só dá pra aplicar No centro da barra Porque ela é homogênea Isso aqui é momento de uma força Tá certo? Aos que dormem Aos que mexem no celular Vamos lá Continuando Oi filha Esse aqui? Esse aqui? Ainda não E aí a gente entra na parte de cinemática Galera A parte de cinemática É dividida basicamente Tu dia dei essa aula no terceiro ano Em duas partes Duda Levanta E vai lá lavar o rosto por favor Porque senão eu não vou conseguir terminar a aula Aí vou ficar Continuando A cinemática turma Divida em duas partes As que não tem aceleração E as que tem aceleração Certo? Lilian O que que acontece aqui? Um movimento uniforme não vai ter aceleração Então a velocidade é constante Constante O tempo inteiro A mesma velocidade Aqui embaixo Aí tem aceleração Ô Lilian Mas como que eu vou saber se tem? Às vezes ele fala aí Desacelerou Saiu do repouso e foi pro 100 Saiu do 10 e foi pro 20 Então se mudar a velocidade É essa parte Eu acho que o básico que muita gente erra na cinemática é isso Não consegue nem separar entre movimento uniforme e uniformemente variado Presta atenção nisso aí Às vezes no enunciado tá lá escrito E você fala Ai Lilian, eu nunca sei onde utilizar o metro por segundo e o quilômetro por hora Você já sabe quem é sistema internacional, não sabe? É esse cara aqui É o metro por segundo Você pode usar tanto em um movimento quanto no outro Nos dois são aceitos Todas as equações você sabe, né? A equação da velocidade média É delta S por delta T Ou chamada de sorvete aí Não tem aceleração E essas outras aqui? Ah, essas tem Essas aqui tem Via H reatia Se Tá meio acanhado Não Não faz não Mais V0T Mais Média T2 E depois Torricelli 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 não tem tempo Hã? Torricelli é velocidade final ao quadrado A inicial ao quadrado Mais 2A vezes o delta S Não Aquela lá Não pode, gente Que ela lá não pode Filhotes Presta atenção Leia o enunciado do problema Ele vai falar Com aceleração ou sem aceleração Ah, às vezes A gente tem que colocar um sinalzinho de menos lá Como assim Lilian? Ué, se ele desacelerou com 2 Você na hora de fazer a conta Vai colocar menos 2 na aceleração Tá certo? E uma velocidade negativa O que que representa? Que ele tá quanto? Contra a trajetória Lilian, então quanto que ele tá freando Quando a aceleração é negativa A velocidade vai cair? Uma velocidade negativa não indica que ele tá freando Uma velocidade negativa é tipo aqui A gente tá na Via Dutra Começa no Rio e termina em São Paulo Se eu estou indo do Rio pra São Paulo Velocidade positiva Se eu faço o caminho contrário é negativa Mas não quer dizer que tá freando ou acelerando Cuidado com a trajetória aí Outra coisa que é importante O S0 lá, gente Tanto naquela fórmula quanto essas aqui Indica posição inicial Já perguntei isso outro dia Posição inicial e origem Representam a mesma coisa? Hã? Precisam ser a mesma coisa ou podem ser a mesma coisa? Podem ser Tá certo? Gente, origem é onde começa a sua estrada Tipo a Via Dutra começa no Rio Quem sai do Rio pega a origem 1S0 valendo 0 Agora eu que começo aqui em Jacareí Não vou pegar a origem da estrada Só vou começar meu movimento no quilômetro X lá Tá certo? Eriquinho tá com sono Vou falar já em seguida De eletrodinâmica Isso aqui cai todo ano Turma, vocês sabem que cai Aparece sempre isso aqui Lilia, eu não sei nem o que é eletrodinâmica Talvez a turma do nono viu No oitavo ou no nono Não sei direito Mas o segundo já viu O terceiro também Então quando a gente fala de resistência, turma Resistência é aquilo que resiste a passagem dos elétrons Confere? E aí eu sempre dou esse exemplo também Chuveiro na posição inverno Resistência grande ou resistência pequena? Vê aí Matheus, tá no celular Chuveiro na posição inverno Resistência grande ou resistência pequena? Vamos pensar um pouquinho? Resistência é o que resiste a passagem dos elétrons O chuveiro na posição inverno Eu acho que você quer que fique quentinho Então eu tenho que deixar passar muitos elétrons Pra ele ficar A resistência lá dentro ficar incandescente Então se passam muitos elétrons A resistência é Pequena gente Então preste bem atenção nisso Posição inverno Resistência pequena do chuveiro aí Porque eu quero que ele fique quentinho Corrente Corrente elétrica está lá no sistema internacional É um das unidades que a gente tem O ampere, o agrandão lá Quantidade de carga pelo tempo Tá bom? Aquele tempo ali na corrente elétrica Tem que ser em segundos E a resistência elétrica pode ser medida por duas formas U sobre I Lilian, o que é U? DDP e o I a corrente elétrica Ou então não vou falar outra não A resistividade, comprimento do fio e a área I Tá certo? Todo mundo já sabe aquele né Ahn, ó Ah não pode É, mas então vocês já aprenderam Então ó, tá tudo certo Galera, se liga numa coisa A resistência pode ser associada de duas formas Você vai falar Mas qual é a diferença básica? Gente, a resistência em série Uma ao ladinho da outra Todo mundo com a mesma corrente Se eu tirar uma resistência Acabou o sistema Ou seja, a resistência em série Tem péssimo Péssima autonomia Nem tem autonomia Uma ao lado da outra Todo mundo percorrido pela mesma corrente Se eu tirar uma Apagou aquela fileirinha do pisca-pisca Certo? Agora, resistência em paralelo São todas independentes Se você tirar uma do sistema Não vai acontecer nada Tá certo? Como que a gente faz a associação em série? Soma todas E associação em paralelo? Eu acho mais fácil fazer produto pela soma lá Tá bom? Faz produto pela soma, produto pela soma E aí fica mais fácil Tem um exercício que caiu faz muito tempo Você sabe como que funciona seu celular? Pra você mudar de tela Pra abrir e fechar Pra isso e aquilo Quando você toca o dedo aí nele? Você sabe? Gente, o touch do celular tem uma validade Certo? Todo mundo sabe que o touch tem uma validade E toda vez que você taca o dedão na sua tela Você deforma um pouquinho a tela E já caiu um exercício falando sobre isso Então, se liga aí Chega uma hora que ele realmente fica ruim E não funciona mais Então, preste bem atenção Quando você coloca seu dedo ou uma caneta aí Na tela Ele fecha um circuito e você consegue mudar Ou abrir um aplicativo Ou fechar Ou enfim Fazer várias coisas aí Certo? Como que funciona isso? É uma associação de resistência Sério Lilian? Sério? Então por isso não taque o dedo com muita força Você vai arregaçando com o touch do seu celular Tá? Acontece o seguinte Vou ler esse exercício aqui com vocês Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas Uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela Inicialmente essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas Formada basicamente por duas camadas de material condutor transparente Que não se encostam até que alguém as pressione Modificando a resistência total do circuito de acordo aonde o ponto que ocorre o toque aí A imagem é uma simplificação do circuito formado aí por duas placas Então olha lá ó Se aqui tá indicando que tá aberto Quando você taca o dedão lá Tem uma deformação Você fecha o circuito e funciona numa boa aí Tá certo? A pergunta do exercício é qual que é a resistência equivalente do circuito Provocada por um toque que feche aí o circuito no ponto A Gente, ele vai tacar o dedo aqui e vai fechar no ponto A Alguém falou do ponto B? Não Então esquece o ponto B Não vai entrar na conta Aprenda a ler o que tá escrito aí O que que a gente tem? As duas resistências lá em cima estão em paralelo Olílio, eu não enxergo que é paralelo Tem três fiozinhos lá em cima e três aqui embaixo Quando você tiver três ou mais fios são paralelos Se você tiver dois tipo assim ó Só tem uma dobra de fio Isso não é paralelo Isso é série Então eu faço a resistência equivalente dos dois de cima Se liga numa coisa Quando eles forem iguais Você pode pegar a quantidade O valor de um e dividir pela quantidade Então eu peguei 4K e dividi por dois Então aqueles dois se resumem a um desse aqui E aí tá um em seguida do outro que é série E aí é só juntar e somar Tá bom exercício Talvez o problema de muita gente Foi querer fechar o circuito no ponto A e no ponto B e ó Era uma vez Ô Lilian, acontece muito em física deles darem algumas informações e a gente não usar Sim, por isso que você tem que estar ali ó Eu acredito no que eu tô fazendo Acontece sim de aparecerem informações e a gente não precisar utilizar Tá certo? Ok? Então Acabou aqui Outra coisa Só pra lembrar Já que eu vou mudar de assunto Esse cara aqui, gente Esse E É chamado de gerador Eu sei nem o que que é gerador É uma pilha, uma bateria Certo? Pra um esquema funcionar Pra esse microfone funcionar Esse passador de slide e tudo mais Tem uma pilha, uma bateria e esse celular também Que tá alimentando ele Como que a corrente se comporta aqui? Ela sobe ou desce se eu disser que esse é um gerador? Sobe, né? Lilian, eu não sei falar isso Então se liga numa coisa Sempre nos geradores Eles que definem o sentido da corrente A corrente nesse sistema gira no sentido horário Sempre do menor pro maior potencial Geradores, pilhas e baterias Eles que alimentam o sistema Eles que definem o sentido da corrente A corrente sempre do menor pro maior Então aqui sentido, horário, horário, horário Certo? Cuidado com isso aí Quando aparecer alguma coisa E vou pro último tema aí Fala o seguinte, gente Sobre potência, trabalho, energia e tudo mais Eu acho que é um dos temas aí bastante importantes Pra gente tratar Quando eu falar de potência Pode ser potência elétrica UxI Mas pode ser qualquer tipo de energia pelo tempo Qual a unidade mais comum que a gente tem da potência aí? A unidade mais comum de potência? Watt, gente, é joule por segundo Então presta atenção que esse tempo mais uma vez Vai ser segundo Joule por segundo Aqui a gente usa UxI em eletrodinâmica E pode ser qualquer tipo de trabalho Qualquer tipo de energia pelo tempo Agora Se aparecer o kilowatt-hora e vai aparecer no Enem mais uma vez Isso não é unidade de potência, meu amigo Isso é unidade de energia Então como que pode aparecer um exercício, Lilian? Eu tenho na minha casa uma geladeira Dez lâmpadas Um computador Um microondas E aí ele dá a potência de todo mundo O tempo de uso diário E ele pergunta assim Se um kilowatt-hora custa 75 centavos Qual que é o valor da conta do mês? Então você vai pegar a potência Vezes o tempo Vezes 30 dias Se ele não te der Quantos dias tem o mês Pode usar 30 dias que dá certo Potência Vezes as horas por dia Vezes 30 dias no mês Você vai ter Algo lá no final Como Watt-hora Porque você fez potência Horas e dias Para aparecer o quilo Mais uma vez Está vendo aqui? Para aparecer o quilo Gente Tem que ir lá no começo da aula E perceber que esse quilo É um prefixo do sistema internacional Então 15 mil Watt-horas São 15 kilowatt-horas E esse resultado final Você multiplica pelo valor Em dinheiro Está certo? Presta atenção nisso Aí Agora A gente tem também Trabalho Pode ser Ou força com deslocamento Vezes o cosseno do ângulo Ou variação da energia cinética Outra coisa A energia cinética É aquela envolvida com Movimento Gente Qual a unidade mais comum Que eu uso em trabalho E energia? Joule Certo? Para sair o joule Tem que usar o sistema internacional Lá da frente Não pode esquecer disso MV quadrado sobre 2 Ai Lilia Mas a velocidade vem em km por hora Pega aqueles slides lá do começo Sabe o 3,6? Então uma coisa está ligada na outra Você fala assim Ah não, não tem nada a ver Não tem sim Então relacionado sim A gente tem energia potencial gravitacional E energia potencial elástica Que tem a ver tipo Deformação de uma mola De um elástico Alguma coisa do tipo Toda vez que você lê Energia potencial Tem a tendência A entrar em movimento Então eu estiquei o elástico do estilingue A pedra vai sair em movimento Estou com alguma coisa com uma determinada altura Soltei Vai entrar em movimento Energia potencial Sempre tende a Tende ao movimento Aí Tá certo? Então Cuidado com tudo isso aqui Ô Lilian, o que é K X quadrado sobre 2? O K é uma constante da mola Se você pegar uma canetinha Tic-tac aí Ou um amortecedor de carro Gente Os dois são molas Certo? Só que cada um Suporta uma força Então Cada um vai ter um valor de K Diferente E o X É a deformação Que ela vai sofrer Então uma mola Tem 10 centímetros Pendurei um corpinho nela E agora ela tem 16 O X É 6 É a variação de comprimento Que essa mola vai ter aí Preste atenção nesse negócio Que vai aparecer na sua prova também Tá bom? No final Vou fazer Vezinhas aí A mais sobre Só questões Ele fala o seguinte Gente Nossa Uma análise criteriosa No desempenho Do Bolt Lá na quebra Deixa eu vir pra cá Do recorde mundial Dos 100 metros rasos Mostrou que apesar de ser O último dos corredores Ao reagir ao tiro E iniciar a corrida Seus primeiros 30 metros Foram os mais velozes Já feitos em um recorde mundial Cruzando essa marca Em 3,78 segundos Até se colocar Com o corpo reto Foram 13 passadas Mostrando sua potência Durante a aceleração O momento mais importante Da corrida aí Ao final desse percurso O Bolt havia atingido A velocidade máxima De 12 metros por segundo Gente Cara 12 metros Vocês tem noção do que é isso? É muita coisa É muita coisa Eu não sei Faz vezes 3,6 Você vai ver quantos quilômetros É em uma hora Então assim É muita coisa Certo? Ele fala ainda o seguinte Supondo que a massa do corredor Era igual a 90 quilogramas Qual o trabalho Total realizado Nas 13 primeiras passadas aí? É mais próximo de qual o valor? Ele tá usando notação científica Ele tá usando joule Que é do sistema internacional Na verdade Eu não preciso mudar nenhuma unidade Metro por segundo Kilograma Segundo Então tá tudo bem Gente Gente Pra começar a corrida O cara tava com qual? Zero Concorda? Eu tenho duas velocidades Trabalho pode ser medido de duas formas Ou força, deslocamento, cosseno Ou variação de energia cinética Que tem a ver com velocidade É mais fácil a gente usar Variação de energia cinética Já que eu tenho duas velocidades Certo? E é o que vai acontecer Então tá escrito ali ó Trabalho vai ser variação de energia cinética A energia cinética inicial é zero Ele saiu do repouso E aí vai começar o movimento Qual que é a continha que a gente faz? MV quadrado sobre 2 A massa é dada A velocidade é dada Acabou o exercício Olília E os 3, sei lá quantos segundos Vou usar? Não Então às vezes Presta bem atenção Nem tudo que tá lá no enunciado Você vai usar Esquece Não é sempre isso Não é uma regra Porque a gente fica Ai, onde eu vou pôr o tempo? Não precisou Tá certo? Se liga nisso aí Eu acho que é bastante importante Distinguir uma coisa da outra E Tava escrito aproximadamente aqui gente No enunciado? Tava mais próximo Outra coisa que você tem que aprender Quando tá escrito mais próximo Se sua conta não deu tão certinha Meu, faz uma aproximação e tá tudo ok Na resposta tava 6.480 joules E aí a resposta deixou em 6,5 Então você pode aproximar O problema é quando não tá escrito mais próximo Aproximadamente E você vai querer lá aproximar E às vezes a resposta é exata Se tiver escrito aproximadamente tá tudo certo Agora se não tiver escrito Sinto muito Sinto muito Você deve ter errado Ok? Isso é usar a notação científica Ó Um número antes da vírgula Tá escrito 6,5 E eu comi três casas aqui ó Um, dois, três Por isso dez a terceira joules aí Ok? A unidade tava tudo correta E vamos Pra mais um Nesse último aqui gente Ele fala o seguinte ó Uma lâmpada de LED Diodo emissor de luz Que funciona com 12 volts Gente, volts é a unidade do que mesmo? Volts é a unidade do que mesmo? DDP, tensão Certo? Aquele Uzinho lá ó E aí ele fala Com corrente contínua 0,45 amperes Já falamos do amperes Corrente elétrica aí Produz a mesma quantidade de luz Que uma lâmpada Incandescente de 60 watts de potência Tem gente que fala watts Mas eu falo watts mesmo Então ó Qual é o valor da redução Lilian Redução então Vou fazer uma continha de menos Sim Você tem 60 de 1 Aí você vai fazer a conta do LED E vai fazer a diferença das duas Ele fala que tem redução aqui no meio do exercício Então você vai fazer continha de menos Então ó Qual é o valor da redução da potência consumida Ao substituir a lâmpada incandescente pela LED Pra calcular a potência da LED É só fazer U vezes I Vai dar um valor Eu já tenho a incandescente que tá funcionando com 60 Redução fiz a continha de menos de uma com a outra Tá lá ó U vezes I achei a potência da lâmpada de LED Redução Fiz a subtração de uma com a outra Então Pera Quando aparecer em exercícios Esse aí Não precisava ler mais do que uma vez Talvez do Bolt lá você ia ler mais do que uma vez Ia perceber que o tempo não ia ser usado Presta bem atenção nisso Você tem mais ou menos 3 minutos pra cada exercício Uns vão gastar 4 Outros vão gastar 2 Mas a média é mais ou menos isso A mesma coisa é Fazendo a prova Use uma linguagem própria sua X quer dizer que eu já fiz e eu não preciso voltar Bolinha eu preciso voltar nessa questão Quadradinho não sei nem por onde começa O quadradinho é a turma do chute Vale levar quando cê de chutar Lógico que vai Gente são 90 questões por dia Por exemplo na Unesp Na FUVEST No ENEM Quantas por alternativa mais ou menos 90 por 5 dá quanto Rafinha Qual que era a dica mesmo do 90 dividir por 5 Divida por 10 e dobra o valor 90 dividido por 10 9 Dobrou o valor 18 Mais ou menos 18 por alternativa Confere comigo Algumas vão ter 17 Outras vão ter 20 Outras 21 Outras 17 Mas se acontecer de uma letra ter 10 questões E a outra tá com 28 Alguma coisa tá meio errada Mais ou menos Mais ou menos Cada letrinha da prova A mais ou menos 18 B mais ou menos 18 C D e E mais ou menos 18 Só na Unicamp que não vai essa regra Porque a Unicamp tem 4 alternativas E vocês sabem disso né Só vai até a D de dado Então Quando você for contar Lili eu preciso chutar 5 Eu não sei Preciso chutar 8 Conte quantas A você já tem Você já tem 20 da A Você vai chutar na A? Não Chute naquela que você tem menos Certo? Marcada Ah eu tinha lá na C Eu tinha 16 16 Então é na C que você tem que chutar Não é na A Presta atenção Lili Você tá ensinando a gente a chutar Todo mundo vai chutar questões na prova Pode ter certeza disso Chute o menos possível E guarde o que o Gilmar falou O ENEM A UNESP não tem isso A VUVEST não tem isso A Unicamp não tem isso Mas o ENEM tem o TRI Teoria da resposta ao item Questões do mesmo tema com vários níveis Acertou a difícil Errou a fácil Do mesmo tema Você vai perder ponto Então se a Lavine acertar 48 Se o Vinicius acertar 48 Pode ser que sejam notas extremamente diferentes Certo? Só porque tem o TRI Isso não acontece na UNESP Isso não acontece na FUVEST E nem na Unicamp O que é bom da UNESP Gente 60 questões das 90 São todas de humanas Humanas e linguagem 60 questões na UNESP São de humanas e linguagem 30 Pra Física, Química, Matemática e Biologia Certo? Então a UNESP favorece sim A galera aí que é de humanas Outra coisa importante na UNESP É Média aritmética Pegaram a nota da primeira fase Mais a nota da segunda fase Vão somar e dividir por 2 Isso não acontece na FUVEST A FUVEST A FUVEST A primeira fase tem peso 1 A segunda fase é como se fosse peso 2 Porque são 2 dias contra 1 da primeira fase Então eu acho que é dessas coisas que você tem que se apropriar Vai com calma na prova Você e todo mundo que tá na sua idade tá passando por isso Acho que você tem uma chance um tanto a mais aí Se organize Se a sua prova tem redação Olha primeiro a redação Tenta fazer um esboço Depois você volta nela Pensa nessa questão do chute A gente não chuta em qualquer letra Vai acontecer de você chutar um aqui outro ali Faça uma linguagem própria X se eu já terminei Bolinha se eu preciso retornar Quadrado se eu não sei nem por onde começa E aí você vai conseguindo se localizar principalmente Tá bom? Domingo agora a gente já tem Unicamp Estaremos lá na Unip Pra receber os alunos Depois Unesp e FUVEST Não dá pra ir Mais ENEM Dia 21 e 28 A gente também vai na porta das escolas Contem com a gente Não... Não se perca nesse finalzinho Faça seus resumos Estude Conte com a gente E tenha sempre o nosso apoio Gente, obrigada, era isso Valeu Quê? Se hoje tem plantão... Tem plantão hoje à tarde? Online Online Tem Muito bem Mais uma salva de palmas pra Lilian Joy Vamos lá, Fefe Você pega lá pra gente, por favor O presentinho da Lilian Joy Muito bem, gente Muito obrigado pra vocês que estão online Acompanhando Essas aulas especiais Lembrando que amanhã A gente tem aulas de linguagem Geografia Química Literatura Enfim Todas as áreas sendo aí Trabalhadas Pra que vocês possam chegar Nas provas do ENEM E nos vestibulares Ainda mais preparados Agradecemos a todos vocês que vieram presencialmente Amanhã 7h30 Estaremos aqui mais uma vez Agradecemos também ao Júnior Alessandra Que estão trabalhando arduamente aí nessa Nessa transmissão Amabi que ficou ali de suporte Enfim A todos vocês Muito obrigado Uma salva de palmas pra todo mundo E até amanhã 7h30 da manhã No segundo dia de aulão Preparatório para os vestibulares Valeu, gente Até lá É É hora de ser diferente É hora de mudar Afinal, o futuro precisa de pessoas criativas E como, hein? Abrace os desafios Abrace tudo que te faz ser diferente Abrace cada gota de esforço que te faz chegar aos seus objetivos Nesse momento Todos nós fomos obrigados a mudar Álcool gel Distanciamento Ausência de abraços Máscaras Ensino híbrido Tantas mudanças Será que é o novo normal? Não podemos afirmar Mas uma coisa nós temos certeza A educação precisa evoluir Cada vez mais E agora é a hora Por isso que nós, o Colégio CEP Temos um foco no ensino individualizado Vendo cada aluno como único dentro da nossa escola Nos seus sonhos Nos seus planos de vida Não temos um foco somente no vestibular Nós temos um foco para a vida É, eu acredito sempre que a escola é um test drive da vida Estamos de cara nova Quero te convidar para conhecer as mudanças da nossa marca Um logo mais marcante e moderno Como o momento que estamos vivendo O nosso logo virou um símbolo de reinvenção O CEP atende do berçário ao ensino médio E a partir de 2022 Todos os alunos Do sexto ano Até o terceiro ano do ensino médio Ganharão um Chromebook Para auxiliar em seus estudos Mais do que uma educação bilingue De alta qualidade Nós aqui do CEP Pensamos muito nos valores Na formação do caráter No lado socioemocional de cada aluno Para nós é muito importante Formar boas pessoas Pessoas que possam modificar o mundo Que ele irá enfrentar É muito bom fazer parte dessa história Queremos tornar o CEP cada vez melhor para vocês Na união da família, escola e aluno É uma parceria que dá muito certo Com foco 100% no aluno Com foco 100% no aluno Com foco 100% no aluno Com foco 100% no aluno